Olá pessoal, tudo bem? Luciano Soares aqui. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês umas dicas de como posicionar o violão para tocar, para ter um resultado melhor, para conseguir mudar melhor os acordes, para ter uma estabilidade melhor na hora de tocar o instrumento. Espero que essas dicas sejam úteis para vocês. Com relação à postura para tocar o violão, a gente tem que pensar que esse instrumento ele é utilizado em várias situações diferentes. Ele pode ser utilizado em uma situação de concerto, no recital, então é uma situação em que as pessoas estão ali sentadas para ouvir a pessoa tocar, tem um silêncio. Existem aquelas situações que o cara está tocando num bar, sei lá, por exemplo, e se a situação que o cara está fazendo uma serenata, está tocando na rua, vamos pensar historicamente como é que o violão foi evoluindo. Então existem várias posições para se tocar o violão. E qual delas é a mais certa? Eu acho que não existe a posição mais certa. Mas realmente existem algumas posições, principalmente as que foram mais estudadas, o pessoal do erudito, da música erudita, do violão clássico, que eles utilizam, que realmente é uma posição que é mais ergonômica e auxilia melhor para a gente tocar. Mas aqui eu vou dar um exemplo de várias posições que tem, e eu aconselho vocês testarem essas posições, aí quando estiverem tocando o instrumento, para ver qual delas funciona melhor para vocês. Tá bom? Uma das primeiras posições é essa aqui, realmente que eu estou sentado aqui agora, com as duas pernas apoiadas no chão, aqui está fazendo um ângulo mais ou menos de 90 graus, e o violão aqui é apoiado sobre a minha perna direita. Então é uma posição que tem lá suas vantagens e suas desvantagens. Uma outra posição que a gente tem, que é muito utilizada também pelos cantores, pelos intérpretes de música popular, as pessoas que estão tocando às vezes em barra, coisas assim, é essa posição aqui, de cruzar a perna. Então nessa posição aqui eu cruzo a perna direita, é a perna que eu estou apoiando o violão, eu cruzo sobre a outra perna, e com isso eu tenho, o violão fica um pouco mais alto, né, e aqui eu consigo ter um certo ângulo no violão, que é interessante ele ficar com o braço um pouco mais para cima. Uma outra posição é essa daqui, que é essa posição cruzando a perna assim, aqui eu estou fazendo tipo um triângulo com a perna, e o violão está apoiado sobre a perna direita também. É uma posição que, por exemplo, o grande violonista espanhol Paco de Lutia utilizava essa posição. Dentro do flamenco eles costumam chamar de posição Paco de Lutia, a forma como ele sentava. Para a próxima posição que a gente utiliza no violão, a gente vai precisar de um apoiozinho, né, pode ser um apoio que fica na altura mais ou menos uns 12, 10, 12 centímetros, por aí, né, e tem, existe esse aqui, essa estantezinha, né, que ela é uma estantezinha para a gente apoiar o pé mesmo, ela foi feita para isso. A gente coloca essa estantezinha aqui, né, monta aqui, e coloca ela sobre o pé esquerdo, aqui no caso, o violonista destro, né, que eu estou falando aqui, vale para os violonistas destros, os violonistas canhotos, contrário do que eu estou falando. Então, apoiar o pé esquerdo sobre aquela banquetinha lá. E o violon vai ser apoiado também sobre a perna esquerda. Então, o violon, ele tem três pontos que ele toca o corpo. Aqui, aqui e aqui. Na parte de trás, aqui na parte de trás, essa parte do violon aqui está mais distante da minha barriga do que essa parte de cima, tá? Então, assim, o violon, ele fica um pouco inclinado para a frente. Então, eu tenho esses três pontos aqui, que são os pontos de apoio. Sempre nas posições que a gente for tocar, qualquer postura que a gente for ter eu tocar, evitar que a gente precise ficar levantando o braço do instrumento com essa mão. Essa é uma das posições mais estáveis para tocar, mais ergonômica, você consegue ficar com a coluna mais reta, consegue ficar com o braço do instrumento mais para cima, para ficar mais fácil aqui a parte de correr, aqui a mão esquerda no braço, né? Em cima ainda dessa postura, tem uma outra postura que é baseada nessa, que em vez de ter aquela banquetinha lá do chão que eu estava usando, o pessoal desenvolveu um suporte para colocar aqui. Eu não tenho esse suporte, mas eu vou colocar um vídeo aí para vocês verem como é que é feito esse suporte. Ele geralmente é grudado aqui na parte de trás do instrumento, e ele tem um encaixe que se ajusta aqui, que molda a perna, e o violão fica mais ou menos naquela mesma postura ali, quando a gente está utilizando a banquetinha, só que sem precisar de ficar com essa perna para o alto. E essa postura aqui você consegue ficar com as duas pernas, ângulo reto, e esse, e o violão ficar parado nessa altura. Uma outra postura também, que é relacionada um pouco com essa, que é a postura de realmente apoiar na perna aqui, apoiar na perna sem ter esse apoio aqui. Então é isso, pessoal. Essas aqui são as posturas mais utilizadas e as mais conhecidas do violão. Eu aconselho a vocês aí que estão começando a tocar, a testar todas essas posturas e ver qual delas se adequa mais ao seu estilo musical. Se vocês tiverem gostado desse vídeo aí, puderem se inscrever no canal ou indicar para algum amigo que também está aprendendo música, que está querendo tocar, né? Que está querendo aprender alguma coisa de violão, assim. Tá bom? Agradeço a vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!